Obrigada! Como que ela chama? Genese. Aí certo. Gênesis. E uma convidada mais que especial. Eu até, ó, me vesti bem, né, porque... O Jurek quando vira humano. É Jurek. Bem-vinda, Luísa Sonza. Não, não é Luísa Sonza. Virei sem trás da água dela. Tá feliz? Muito, muito grato pelo convite. É você que me convidou. Mandei uns 20 convites, né, aí você respondeu. Tô tentando convidar a Gi desde antes do podcast ainda. Pô, quem diria? É que eu não tava levando a sério. Para! A resposta era mais genérica. Ela era quem mandava a resposta. Ai, obrigado, amor. Quem quer esse produto e responder eu quero. Não, não, cara. Clica aqui nesse link. Clica no link, clica no link. Eu não sou assim, galera. Tá, como é que tá meu querido Vinicinho, tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô envenenado, por assim dizer. Nossa, ela não fez isso. Envenenado com amor de cerveja. Eu vi, eu vi que você tava fazendo ali no campo. Meu querido pastor, como é que você tá? Tô bem hoje, tô melhor do que ontem. E pior do que amanhã. Amanhã eu estarei melhor do que hoje também. Então sábado eu estarei melhor do que... Acabou a piada aí, galera. Eu não vou ser barão. Tem piada hoje? É domingo. É domingo, é domingo. Domingo, feriado. Caralho. Bota, 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 bota. Desculpa. Bem-vindo aí. É a primeira vez que ele encosta numa mulher. É a segunda, né? Aí projetou ele. É a segunda. Ué? Conta o seu. Beijo minha mãe que eu deixei... Beijo minha mãe que eu deixei... É isso? Pegou mal. Você tá crazy, nigga. A banda Green Day, norte-americana Green Day... Nossa, que velho. Popularizou o termo Time of your life. Que quer dizer o tempo da sua vida. Ah, não. Não, não, não. Como é que a gente perdeu um PNG, viado? Como é que se perdeu um PNG, viado? Você já teve o seu Time of your life? Eu acho que é agora. Sempre é o agora. Amanhã nós é merda, então. Amanhã nós é merda. Amanhã nós é merda. Amanhã nós não é porra do miolo. Não, que bateu assim. Que bateu, caralho. Tô vivendo um momento pica. Cara, é a primeira vez que eu venho no Rio de Janeiro a trabalho. Então pra mim isso é muito foda. Mentira. Caralho, porra. Obrigada, galera. Me poupa. Valeuzão. Me poupa. É que eu sou grata pelas pequenas coisas. Tipo ele, que tem 1,60. Do cabelo arrupiado tá mexendo comigo. Doutor, já teve seu Time of your life? Já tive, hein? Quando eu tinha 8 anos e morava em... É a única vez que eu venho na minha vida. Tu teve já, Lio Viricinho, teu Time of your life? É bom mesmo. Mas é o momento. O negócio é você falar assim, tipo... Posso falar o meu? Vai. Pergunta e fala. Caralho, tá com dor contra o meu? Pô, calma aí. Fala aí, porra. Fala aí, porra. Não posso falar relacionado a uma pessoa e... Então tá tudo errado, então, né? Me chamou. Tá errado, então. Vai tomar um... Esse é uma galho. Muita gente, muita gente aí pergunta. Coisa clichê. Básica. Fala assim, ó. Poxa, o que mais num homem te atrai? Cara, que perguntinha. Nossa! Não, não. Caralho. Já é terceira, já que eu tomo hoje. Na quarta, vocês vão ver. Na quarta, vocês vão ver. Caralho. Por isso que eu saí da abertura. Caralho. 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 Hashtag volta a ponte. Manda chamar. Cite uma característica. Eu nem respondi. Calma, rapaz. Rapaz. Porra, rapazona. Você tá ansiosa, porra. Uma característica da personalidade do cara. Porra. Que faz você falar que ele é um merda. Eu acho, tipo... Como fala aquela parede? Agressivo. Então eu vou levantar, então. Aê, porra! Hashtag volta a ponte. Você acredita na amizade genuína de um homem com a mulher sem segundas intenção? Porque o Magal, por exemplo, adoraria ser seu amigo, assim. Porra, não. Acredita nisso? Mas não, mano. Gold. O pessoal tá falando gold. Um bagulho que você acha que... Tem o que não é muito reconhecido. Uma característica sua. Que não transpareça. Ou alguma coisa. É. Eu acho que, pela minha cara fechada nas fotos, as pessoas não imaginam que eu sou tão legal. É verdade. Mas é simpática. É, Zé Jô? Sim, sim. Mas é sério. Eu acho que as pessoas acham que eu sou meio metida, assim. Até sair comigo. Ai, é mesmo? Ai, amiga. Tu fica doidona na festa. Eu adoro ficar doidona. Tem o que de... Assim. Verdade, hein? Tem um rapper fazendo uma festa. Você iria? Tem a cama morena. Televisa recusou 10 milhões de dólares oferecidos pela Globo pra ter direitos de exibição de Chaves. Chaves, você nem viu, né? Chaves. Não é da tua época. Eu vi só o final. Você vai comprar alguma coisa que valorizou tanto assim? Paguei tanto. Depois que queima, atenção. TV Globo proíbe armas de fogo em último debate. Mas arma branca pode, galera. Pode levar katana. 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 Não, rings. Tu faz uns ensaios temáticos, ou não, de vestido de videogame? Não, ainda não. Ainda não. É uma boa bolha. É, real. Já tem o Crash Bandicoot aí do teu lado aí. Homem que teve pênis cortado pela mulher vai até a prisão visitar a amada. Porra, eu sou a favor, hein? Plantou de volta? Cortar o pinto, sério? Pô, eu acho que... Tem homem que merece? Sério? Vale a pena. Caralho. Dá pra levantar o maior do que tava antes? Se você puder escolher, é melhor grosso do que grande. Cara, universalmente, as mulheres preferem pau-grosso. Mas se eu... Mas vou contar... Planeja distribuir o Zenpik gratuitamente. Se você puder escolher um remédio grátis pra sua vida toda, o que você escolheria? Publux, infinito. Eu pediria GH, que é o hormônio do crescimento. Porra, daqui a pouco a gente tá igual uma mangueira, galera. Se você é de direita, esquerda, e quantas mulheres já pegou? Eu acho que eu prefiro tocar com a direita. Entendi a pergunta. Eu sabia que jogava bola também. Pô, maneiro. Plutão é tão lento que está tentando completar um ano desde 1930. Pô, mas também falta um bebê pra você ver a velocidade do bebê. Cara, não tem nem um ano, porra. The Sims 4 lançará um pacote de expansão chamado Vida e Morte. Eu amo The Sims. The Sims é o jogo que 99% da fanbase é mulher. Calma, rapaz. O que é isso? Você fazia o seu personagem no The Sims? Ou você fazia o personagem no The Sims? Carmelha, foca. Oi. Cara, sério. Se você entrar com o Brownie de novo aqui na sua casa, eu vou fuzilar vocês com uma arma. Eu já participei, assim, da Mansão Bond, que é da Juliana Bond. Mentira. Eu sou muito fã da Juliana Bond. Peraí. Não, legal. O que que ela faz? É um personagem ou ela é... É, eu acho. Não, Totoro. É ela mesmo ali. Não, eu acho que é um personagem. Mas eu gosto. Mas eu posso continuar vivendo minha fantasia? Caraca. O homem precisa viver uma fantasia pra ser feliz hoje em dia. Principalmente depois dos 40, né? Luana Piovani revela que está há 6 meses sem beijar na boca. Mas você não acha ruim ficar 6 meses sem beijar na boca? Ah, é. Péssimo. Eu adoro beijar. Normal. Não, quando eu perdi o bebê, eu fiquei uns 2 anos sem beijar de novo. Cara, eu também. Peguei trauma. É, eu fiquei com medo de cara e só fiz a merda de novo. Eu ficava sentindo o cheiro da barba do cara. Ah! Cara, eu acho que meu primeiro beijo foi muito bom. O meu foi horrível. O meu foi muito bom. Foi tipo, eu tinha 16 anos. Cara, que velho, né? Pô, mas... É velho mesmo. Eu já tinha até 15 anos. 15, eu perdi. Eu fui atrasar com 20. Caralho, mas doeu não. Gi, você já sabeu muita coisa na DM. Tanto de... Muita pirota. Nossa, nós temos muita pirota. Vamos mudar a pergunta agora. Vai ter muito tempo. Vai ter muito tempo. Vai ter muito tempo. Se o Magal fosse o homem do tempo. Quando você assiste a TV. Mas, sem saber, com 10 milhões de dólares, você deixaria ou ia ficar? Que? Eu não entendi. É o quê? Acabou. É difícil. Comeu bala de mac... Eu vou sair do podcast e vocês comerem bala de mac... Aêêêêê! Tu vai morrer. Tu deixaria um vídeo pra soltar no YouTube. Como é que seria esse vídeo? O roteiro dele? Eu queria dizer assim... Magal, a culpa é sua. Mentira. Eu acho que eu deixaria um vídeo levando pra um monte de pistas falsas. Pra achar algum bagulho segredo meu e não ter porra nenhuma. Uma piada. Bi, sim, é bi. Bi, sim, é bi. Isso é verdade. Você é bi mesmo? Oi? Você é bi? Bi campeão. Eu ia tentar tacar o último medo, o último pavor nas pessoas. Eu também ia fazer isso, juro. Então... Mas aí... Mas aí... Copia outra ideia. A minha você não copia, não. Deixa eu falar. Eu ia chegar e falar... Galera, se você tá vendo isso... Eu tive que fingir minha morte. Na verdade, tem um vírus vindo de limar a humanidade. Vejo vocês na próxima encarnação. Eu ia acusar alguém de tipo... Acusar daí, bagulho. Posso falar uma coisa? Acusar eu, acusar eu. A Argentina passa na frente e agora tem monumento maior que o Cristo Redentor. Que? É um lugar horrível que botaram. É horrível, cara? Nossa Senhora? É? É isso, cara. É um lugar que botaram. Olha só. Até o que ele arrumou agora. Eu achei bonito o bagulho. O bagulho? O que é a coisa que tem? É homem ateu. Não, não. Você ateu é uma coisa agora. Você é de respeito. Gugu! Gugu, meu Deus! Gi, na hora do Baguga. Qual a melhor temperatura do ar condicionado? Ah não, cara. Ah não, pode estar muito frio, né? Tá muito show, cara. Porra! Tá muito show, cara. Tá muito show, cara. Cara, eu já levei um fora do Neymar, mano. Juro por Deus. Juro, 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 juro. Ai, ai. Ai, eu não podia falar. O que é? Sem tirar, né, pô? Cara, eu tenho reunião amanhã com marcas grandes. Faz não, marca grande, tu vai ver já já. A marca preta, a marca branca. Você tem que envenenar alguém da mesa. Por que você faria isso com uma garrafa? Qual é o efeito do veneno? O efeito é você ficar verde forte com uma roupa roxa. Irado e começar a destruir a cidade. Cara, quem tá falando? É, só que isso dura cinco segundos, depois você começa a esfumar e morre. Pode dar pra ver, eu quebro essa merda. Vou te estrajajar o Torrone. Eu não quero que eu esqueça de maconheiro novo. Ah, o público vai começar a mandar. Aí, melhor podcast, eles viajam. Eu não quero maconheiro no meu podcast, sério. Ué, ué, então... Todo mundo mandando a planta verde no chat. Cara, sério. Foda aí. Tô tentando render. Vocês tão desrespeitando ela? Na boa vontade. Você sabe que tem 12 mil pessoas, não tá só mais. 12 mil pessoas que estão aqui e vocês ficam ignorando ela. Ficam falando do sapapinho de macho escroto entre vocês. É verdade. Ah, e o Flamengo? Ah, e o Flamengo é pica, irmão. Ó, não chama meus amigos de machismo. Então assim, se quiser fazer isso, faz com ela, cara. É a nossa convidada. Ela veio lá de Piracicaba. Eu vim de qual, irmão? E aí? Eu vim de Uber. O garoto é legão. É mesmo. Você quer divulgar alguma coisa? Tá com a vontade de beber. Ah, gente, é sério. Bota meu nome aí no Google e fé. Mas tem muito link pirata, né? É verdade. Não, mas é que eu mando tirar. Não consegue, não. Não consegue, não. Tão falando do sapapinho de macho escroto. Posso meijar? Aqui. Alguém já fez xixi em você? Não. Tá, beleza. Tão falando do sapapinho de macho escroto. Quando a mulher gata vem... Imagina se tu tivesse... Tão falando do sapapinho de macho escroto. Luana Piovani revela que está há seis meses sem beijar na boca. Mas em outros lugares... Que isso. E pode falar que as mulheres estão muito assim, tá? Celibato. Ah, tão. Que interessante. Entra agora nos stories de gigenesine.com.br E assista o que ela fez ontem. Foi histórico. Macho escroto. Quantos desses já deu em cima de você? Gostei mais um. Quantos? Zero. Ai, mas gostaria muito que chique. Tá embaixo então, hein? Tá embaixo. Macho escroto. Você é melhosa, parece que ele é muito romântico. A garota quer que doa? Ô, seu melhosa! A garota quer ser machucada? Do bagulho. Só um sapapinho de macho escroto. Lembe, Magal. Lembe. Lembe, lembe. É ramella ou ramella? Bob, você é o cu do comedy. É ramella ou ramella? Ó, então eu vou espalhar no negócio. Magal, por favor. Provo Zeque, pelo amor de Deus. Te peço em prol e me humilho. Um simples desejo por tudo que é mais sagrado. Eu não consigo. Para. Ah, não vou parar! Vocês estão vendo agora. Não, não, não. Não, não. Como é de cima a nós. Para. Quando o bagulho é bom, eu me lambuzo. Tão falando do sapapinho de macho escroto. Você prefere morte ou baguga? Baguga. Mas antes, morte. Não, calma aí. Não entendi, não. Tão falando do sapapinho de macho escroto. Cara, você sentaria no Robert Down Jr? Não, no Homem de Ferro. Ele tem um triplo da cidade. Eu acho isso, cara. Eu gosto do Homem de Ferro. Cara, eu tenho uns 72 anos. Exceção você, né? Aí, galera. Magal, tu tomou uma agora que era... Quer ver alguém perder duas horas? Magal, você... Tão falando do sapapinho de macho escroto. Se prepara, mulher mosca, que o Homem Merda chegou. Ai, eu vou, ai eu vou. Eu amei!